Bom dia, aqui é o ponto da van, vamos lá, vamos ver quanto que custa uma van pra Sobral. Tudo bem, senhor Altenmilson? Diga lá, doutor Eric. É quanto que custa o valor, eu esqueci de perguntar, a van, quanto custa? Positivo, doutor Eric, a passagem hoje está custando 15 reais e 45 centavos. Pra ir pra Sobral? E pra voltar também, doutor Eric. 15 reais e 45 centavos. Positivo. E é quanto tempo de viagem? Uma hora de viagem. Uma hora, né? O senhor aqui tá aqui, olha só, tudo certinho, né? Tudo organizado. O senhor é casado, tem filho? Casado, bem casado e tem três filhos. Qual o nome dos filhos? Calil, Kese e Kayane. Que legal, olha só, deixa eu perguntar, o seu trabalho de estudo é aposentado? Trabalho, trabalho, doutor Eric. Olha só que legal, né? Parabéns, né? O senhor nasceu onde, senhor? Nasci na Boa Fé, Ceará. Ah, legal. Eu sou o senhor, ele só tem quantos anos? 52. Só deixa eu mostrar aqui a van aqui pro senhor. Tem o Atemilson, olha só que legal, né? Olha só a vanzinha dele, hein?